E aí meus amigos, como é que vocês estão? Tamo voltando devagarzinho Mas antes eu tô dando uma volta aqui com o meu amigo Odaving Estou aqui e falei assim, Odaving, vamos dar uma volta aí pro Skyrim Aí ele falou assim, multa aí Aí ele falou assim, cara você tá precisando fazer um exercício Você é mesmo cara, eu vou fazer uma esteira aqui E aí eu resolvi fazer uma esteira aqui Passeando né, enquanto o pessoal fica escutando música Eu fico passeando aqui no dragão aqui E olhando a vista e fazendo exercício aí Olha que bug do cão, cara Eu tive que gravar isso pra mostrar pra vocês aí Caramba, o que foi que aconteceu ali? Rapaz, ele bateu em alguma coisa ali Alguma coisa que saiu voando ali, o que é aquilo? Olha os meus followers, olha os meus followers Lá embaixo lá correndo, feito doido também Não sabe pra onde vai Daqui a pouco tamo chegando galera Esse vídeo aí só pra zoeira mesmo E vamos fazer exercício aí Ó, vamos lá Tchau 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 Tchau